Em época de coronavírus, em época das estradas desse jeito aqui no Pai Rotaleca, o prefeito ainda manda o pessoal ainda pra cobrar o IPTU. Como é que pode, hein? Paulo Bonfim não tem vergonha não na cara, né? Tem fundamento negócio disso aí. Vai passar essa vergonha no crédito ou no débito? Olha aí, como é que tá o lixão aqui no Pai Rotaleca, ó gente, ó. Olha as ruas como é que estão, ó. Mas o IPTU não deixa de ser cobrado. Olha aí, gente, tá aí, ó.